Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, como vocês sabem, a gente está tendo aí movimentos bem fortes de tensão, risco percebido, bem agressivo pelo mercado, o que não estimula propriamente movimento maior, a não ser que tivesse caixa, mas a retirada, a desfazer posições, não acho que é o melhor momento, então a gente tem nenhum movimento há algum tempo já. O que eu vejo como mais descontado, com base no fechamento de sexta-feira, dia 3 de março, como sempre lembrando, as análises aqui na descrição de todas as operações que são descritas aqui, a Fleury, com a fusão ali, a compra da Irmê Pardini, deve acelerar o processo de se tornar um one-stop shop de saúde, preço vem caindo agressivamente, o que eu vejo com zero de racional, a outra par, com todo o trabalho de desinvestimento em operações fora do CORE, que seria Extra Farma, Oxiteno, possibilitou redução agressiva na alavancagem, que nesse momento é bem positivo, permite investimentos mais agressivos, a gente tem ali algum azeitamento ainda para ser feito na operação do Ipiranga, enquanto o Ultra Gás e o Ultra Cargo rendem muito bem. E Guatemi, analisado nesse final de semana, a operação vem muito bem, com melhoria agressiva, já passado aquele momento de pandemia, a gente vê basicamente uma operação atingindo níveis bem mais positivos, com possibilidade de expansão para o IGTA 365, e a parte de varejo, que eu vejo como muito interessante, a expansão da participação no shopping JK e Guatemi já vem rendendo para a operação melhoria na forma de operar daquele próprio shopping, que deve contribuir mais positivamente para o resultado, dado que a gente só teve um mês no ano de 2022, da inclusão daquele shopping operando 100% pelo Iguatemi. Ambipar, com uma operação muito positiva, a construção de uma operação cada vez maior, através da compra mais agressiva nos últimos anos, nos últimos períodos de outras operações, então ela agrega operações que já vêm rodando, então não tem propriamente um aumento da alavancagem, dado que a operação já entra com um giro de EBITDA considerável, e mesmo assim permite a expansão tanto geográfica quanto de operações, tanto de capacidades das operações, seja response ou seja environment. A operação hoje com um preço que torna o valor da operação como um todo menor do que o valor cotado vindo a abrir a operação lá fora na New York Stock Exchange, da operação da response que é parte da operação brasileira, então seriamente descontado. BR Partners com resultado menos positivo, dado o risco mais agressivo percebido no mercado, e isso daí desfavorece a abertura de capital através de IPO, torna ali o setor de grandes negócios, através do mercado de capitais e através da parte de IBIT, de Investment Banking, menos faminto por novas operações, então a gente tem operações levadas mais no banho-maria, menor quantidade de M&A, menor quantidade de captações de grande porte, por aí vai o que acaba desfavorecendo no curtíssimo prazo esse tipo de operação. Devemos ter uma recuperação bem forte ainda, sem um resultado muito positivo já analisado no canal. A Cogna, com todo o movimento de reconstrução da operação pós-pandemia, vem tendo uma evolução bem positiva, especialmente no que tange fluxo de caixa pós-investimentos, e a manutenção da alavancagem estável. Guararapes teve queda agressiva no preço, sem muito racional. A operação vem reconstituindo toda a capacidade operacional, inclusive margem bruta, margem EBIT da pós-momento da pandemia. Agora a gente deve ter uma composição delta mais agressiva, a continuidade do crescimento da carteira de crédito da operação de banco e digital da Midway, o que deve ser muito interessante para a operação, dado que esse pedaço é um pedaço dos que faltam ali para compor mais agressivamente o EBIT da operação. A Cirela, mesmo num cenário de juros mais alto, tem operado super bem, com lucro no mínimo estável, quando eu penso os trimestres que a gente tem passado. A operação vem trabalhando de forma conservadora, sem muita expansão, sem muita agressividade na forma de operar, mas ainda assim de forma muito positiva, especialmente no cenário um delta mais pressionado. Multilaser, com crescimento contínuo do portfólio de produtos, o que eu vejo como uma baita diversificação, defendendo ela da possibilidade de um ou outro setor dos produtos que ela opera serem um pouco mais negativamente afetados, a gente tem ali a capacidade de uma continuidade com a compensação das outras áreas nas quais a gente está inserido ali no que tange produtos. A Lojas Renner, já com análise no canal, vem com resultado bem positivo, um delta pressionado ali no que tange a parte financeira, nada mais do que a gente já não tinha conversado no terceiro trimestre de 2022. O preço consideravelmente abaixo do momento mais grave da pandemia, onde todas as lojas estavam fechadas, o que faz zero de sentido. A Zemp, antiga Burger King, operação que vem com uma expansão bem positiva, resultados já em vários pontos melhores do que o pré-pandemia, nesse trimestre com lucro, com aumento de 70x% no lucro. A análise do trimestre já aqui no canal, preço ridiculamente, absolutamente descontado, que faz zero de sentido, especialmente com as melhorias operacionais mesmo, redução de proporção ali de custo de mercadoria vendida, custo de venda versus a receita líquida, por exemplo. Opa, quatro, uma operação que teve um trimestre mais puxado, mais pesado no quarto trimestre de 2022, agora com todo um trabalho de retomada da qualidade operacional dado o trimestre mais negativo, eu vejo o preço como descasado, mesmo considerando aquele trimestre pontualmente negativo e vejo a capacidade tranquila da operação de retomada de níveis operacionais mais positivos, mais casados com o histórico operacional. Mais do que isso, o investimento na Rothschild deve expandir consideravelmente tanto o portfólio de produtos para áreas que eles não conseguiam ter essas fontes, quanto possibilitar aquilo ali ser mais uma vertente no que tange público-alvo diferente para a operação. A Neo Energia, novamente, com resultado muito positivo, crescimento contínuo e o preço simplesmente não acompanha. Quando a gente olha o andamento ali, que eu coloquei nessa análise desse trimestre, ano a ano da evolução da operação, você vê que o preço está completamente descasado, aquilo que faz zero de sentido. Banco PAN entrega o resultado consistentemente positivo, mesmo nesse período de maior pressão, a inadimplência super controlada, a operação sabe lidar com as faixas de renda daquela borda, que é faixa de renda C, D e E. Então, não vejo como preocupação. É um ativo que, novamente, vem muito descontado pela percepção de risco mais agravado nesse momento do mercado brasileiro, o que eu acho que está descasado com a qualidade da operação. De modo que eu vejo essa, em geral, e várias outras operações aqui, subindo de preço pura e simplesmente pela subida da maré quando o risco percebido começar a reduzir. Então, acho que é um ótimo ativo para alocação de capital. Clabin, com movimentos faraônicos feitos anteriormente. Então, toda a construção das duas máquinas da Puma 2, a segunda deve estar acabando agora em agosto, a construção. O movimento do Projeto Figueira e por aí vai, que demandou um foco do capital muito mais nesses investimentos, agora focada na redução da alavancagem, na entrega de valor para o acionista. E a gente deve ver isso à medida que a última máquina deixa de ser um dreno de capital e passa a ser justamente uma entrega de EBIT. O que deve ser bem positivo e deve melhorar violentamente o resultado daqui para frente, possibilitando, inclusive, entrega maior no que tange, dividendo, rendimento para o acionista e por aí vai. Modal mais. Modal mais. O preço muito andando casado com o da XP, dado a possibilidade, quase uma certeza, das substituições das ações da modal pelas ações da XP, o que eu não vejo como problemático, as duas já analisadas no canal. A modal com resultado mais pressionado. A XP, maior porte com outras áreas além da área vinculada ali à trade de ações na Bolsa, muito mais diversificada, com um resultado mais estável. A modal com resultado mais pressionado. Vejo as duas operações como bem interessantes, de modos diferentes, de modo que não me incomoda a troca de ações, se for o caso. Estou bem tranquilo, tive aumento recente de posição, recente mais ou menos, de posição aqui na modal. E com substituição, sem substituição, acho que é uma questão justamente da redução do risco percebido, redução da tensão, do estresse, do pânico generalizado que o mercado está sentindo, para a gente ver uma melhora na operação e, por conseguinte, nos preços. A Mobley veio com todo um trabalho de sintonia fina do capital gasto com marketing, investimentos na transformação do FIGITAL, então expansão física de lojas e a parte de cash burn, de queima de caixa, agora acho que posicionada ali num momento de conseguir começar a galgar maturação com melhoria da operação, sem uma grande demanda para investimentos nesse momento, com justamente a maturação das lojas abertas, a consolidação do FIGITAL que foi construído, o FIGITAL. A Ômega Energia, com o resultado mais pressionado nesse trimestre, em parte pela continuidade mais longa do Laninha, a operação de qualquer forma vem com um desenvolvimento muito positivo, crescendo a bastante, tempo com base em grandes projetos ali, especialmente de campos eólicos, a gente tem uma alavancagem um pouco mais alta, nada próximo do que chegou na época que estava com maior crescimento, ainda assim, a gente fechou o ano de 2022 num zero a zero no que transge lucro, lucro se não me engano é um prejuízo de 8 milhões negativos, que é muito pouquinho, mas a operação vem com a composição de um portfólio cada vez crescendo mais, o que justamente deve dar para a gente medir o longo prazo em posicionamento em energia sustentável no Brasil muito positivo, a OceanPact, vejo como a menina dos olhos do portfólio, deve ser o ativo a brilhar no futuro próximo, tivemos uma derretida nessa semana, completamente descabida pela falta de compreensão do mercado com relação ao que ela faz, a ideia ali de que vai ter tributação de exportação de petróleo ou questão de controle de preço do mercado de petróleo aqui no Brasil, não tem qualquer relação negativa com a operação, a operação com o foco ali que se deu na Petrobras, que aliás a análise da Petrobras já está no canal, com o foco que se deu ali na Petrobras de maiores investimentos aqui no Brasil, ela deve justamente ter um aumento da demanda por serviço dela, dado que ela presta serviço para esse tipo de operação e a gente não vê provavelmente a Petrobras reduzindo esse nível de demanda de serviço, inclusive na direção contrária, a gente viu as falas do Lula falando justamente que deveria ter menos dividendo e mais investimento, então a gente deve ter cada vez mais uma demanda aqui para esse tipo de operação com justamente o cerceamento da quantidade de embarcações, o aumento de área média muito positivo para ela, o dólar com essa percepção de risco crescendo é mais um ponto que afeta positivamente o EBITDA da operação. Log, tem tido uma derretida contínua, vejo zero de sentido, dado que a operação roda muito bem, não consegue construir tão rápido quanto consegue locar, a gente tem a vacância muito baixa, a operação com rendimento líquido menos positivo, não dá nem para dizer pressionado, com margem de trinta e tantos, quarenta por cento de lucratividade, mas menos positivo do que anteriormente por causa do crescimento mais agressivo causado justamente pelo crescimento por alavancagem, o que é mais do que natural. Neo Grid, com confabulação e trezentos e cinquenta burburinhos, nada que tenha qualquer tipo de fundamentação, a operação veio num trabalho de foco nas áreas mais lucrativas da operação, que eu vejo como muito interessante, e esse trabalho já deu um resultado bem positivo no trimestre passado, como dito pelo CEO, a gente deve ter uma evolução paulatina, não deve ser nada que do nada melhore a história, mas a operação está muito alinhada, caixa líquido, zero preocupado com o andamento, e acho que a gente tem aí um preço que é ridiculamente muito descontado por causa do medo todo do mercado que fica inventando coisas sobre a operação e que não faz qualquer sentido, não tem qualquer fundamentação, a gente viu coisas sendo inventadas sobre multileis, a gente viu coisas sendo inventadas sobre trezentas operações e que não faz qualquer sentido, inclusive estavam falando de a Zemp lá com o grupo 3G que não tem qualquer vínculo e por aí vai. Melni, que operação que roda bem vinculada à zona metropolitana de Porto Alegre, o que é bem difícil de conseguir como investimento, um pedaço vinculado à uma zona metropolitana que é consideravelmente grande, mas que raramente vem no mercado financeiro, bolsa de valores sem estar vinculada a grandes mercados maiores ainda como São Paulo e Rio de Janeiro, vejo como interessante, a operação roda muito bem, tem know-how do que faz e tem entregue resultados, quando eu vejo especialmente um prazo maior analisado, dado o tamanho da operação que é menor, entrega resultados bem positivos. MRV, com um trabalho um pouco maior de retomada, dado que a gente teve toda uma pressão e margem bruta durante esse período com Casa Verde Amarela ou Minha Casa Minha Vida, como você quiser chamar, de maior escassez de recursos e de favorecimento pelo governo desse tipo de política, mais do que isso, inflacionamento e a capacidade de repasse dificultados, mas vejo um médio e longo prazo muito positivo, primeiro trimestre de 2003 já com 113 milhões de dólares, se não me engano, contratados de fluxo de caixa pela Résia nos Estados Unidos por venda de um empreendimento. Por último, aqui a Via, que é uma operação que tem dois motores de crescimento bem fortes, a parte logística e a parte financeira através do banco, a operação de varejo muito bem rodada, vejo zero de preocupação com ativo e acho que novamente a galera tenta fazer equivalência com americanos e por aí vai, porque a equivalência é essa que não existe. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre latiando dúvida e vale lembrar que quem aprende com essa bolsa opera como era o detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até amanhã com abertura de mercado logo cedo e a live das 8 às 10 da noite no final do dia para a gente poder tirar dúvida de vocês, as dúvidas que forem. Galera, beijão! Valeu!